Largou a arma e chorou. Os dias passavam como se a terra não se movesse. Como havia deixado o medo dominá-lo? O medo do novo e a falta de habilidade de enxergar que o sonho é apenas uma projeção de um futuro inexistente o fizeram tombar. Não vê que se estou só é porque assim quero estar. As noites se alternavam entre a bebida, o sexo e o sono profundo. O não gostar é tão visceral quanto o amor. Um homem bom morrera no cumprimento do dever. Todos continuariam suas vidas normalmente. Música 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 Música